BD-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D- Qualquer um babando, deixa qualquer um maluco Só que elas sabem, elas tão ligadas no poder que elas tem Sempre junto das amigas, dependendo de ninguém Cristian Alelui, Calvin Klein e Cavaleira O que ela mais gosta é da Caroline Herrera E uma combina com a outra, dizendo onde vai curtir Vamos cair na balada, tem show da MCGB Quando chega no baile, elas são a sensação Do estilo paniquete, bebendo whisky chandão Chega de charme, só de grife, elas não escondem o segredo E quando elas passam, elas jogam cabelo Elas, são elas que chamam atenção De vestidinho da Ed Art, combinando com batom Elas, são elas que chamam atenção Com o perfume da Manny, a bolsa da Louis Vuitton Elas, são elas que chamam atenção De vestidinho da Ed Art, combinando com batom Elas, são elas que chamam atenção Com o perfume da Manny, a bolsa da Louis Vuitton E mulher é essa quando passa para tudo Deixa qualquer um babando, deixa qualquer um maluco Só que elas sabem, elas tão ligadas no poder que elas tem Sempre junto das amigas, dependendo de ninguém Christian, Alelui, Calvin, Kai e Cavaleira O que ela mais gosta é da Caroline Herrera E uma combina com a outra, dizendo onde vai curtir Vamos cair na balada, tem show da MCGB Quando chega no baile, elas são a sensação Do estilo paniquete, bebendo whisky e chandão Cheia de charme, só de grife, elas não escondem o segredo E quando elas passam, elas jogam cabelo Elas, são elas que chamam atenção De vestidinho da Ed Art, combinando com batom Elas, são elas que chamam atenção Com o perfume da Manny, a bolsa da Louis Vuitton Elas, são elas que chamam atenção De vestidinho da Ed Art, combinando com batom Vem, é elas, são elas que chamam atenção Com o perfume da Manny, a bolsa da Louis Vuitton